Rafael Paiva merece ser efetivado como novo treinador do Vasco. Não que no futebol brasileiro tenha muito disso, né? Tanto que o próprio Paiva, na teoria interino, já comandou mais vezes o Vasco nesse campeonato brasileiro do que Ramon Dias e Álvaro Pacheco. São cinco jogos sob o comando de Paiva, contra quatro de Ramon Dias e quatro de Álvaro Pacheco. Ou seja, não tem muito esse papo de oficial interino, não. Todo treinador é interino até que se mande embora ou até que se oficialize a sua chegada. Mas a grande verdade é que, independente de oficial ou interino, foi com Paiva que o Vasco desempenhou melhor. O Vasco, principalmente, parou de morrer de véspera. Aquele Vasco que a gente via sofrendo um gol e praticamente acabando o jogo, tomando o segundo, o terceiro, o quarto, se desesperando em campo, nos últimos jogos, desde que Rafael Paiva assumiu o comando, não aconteceu mais. O Vasco saiu perdendo contra o São Paulo e conseguiu uma virada improvável e até histórica, com 4x1 dentro de São Januário. Contra o Bahia, também saiu perdendo, fora de casa, ponte nova lotada e foi lá buscar o empate. E só perdeu, me atrevo a dizer, por conta da expulsão injusta de David ali no meio, antes da metade do segundo tempo. Senão, muito provavelmente, o Vasco conseguiria sair da Bahia com pelo menos um ponto na bagagem, saindo atrás no marcador e correndo atrás desse um ponto. Exatamente a mesma coisa que esse Vasco fez contra o Botafogo. Ou seja, nos últimos três jogos, o Vasco saiu atrás do marcador e teve força, teve poder de recuperação. Algo que a gente não via no Vasco há muito tempo. O Vasco continua limitado? É claro que sim. Até porque a limitação do Vasco está no seu elenco. A limitação de um time passa pela limitação dos seus jogadores. Só que essa limitação que existe hoje no time do Paiva, também tinha com o Ramon Dias, tinha com o Álvaro Pacheco e vai ter com o próximo treinador, independente que ele seja. Porque esse é o elenco do Vasco. O elenco do Vasco é limitado. Então é natural que o time tenha as suas limitações. A grande questão, para mim pelo menos, é que Rafael Paiva conhece o elenco. E mais do que conhecer o elenco principal, ele conhece a base também. Então ele conhece dois elencos do Vasco. Tanto que tem conseguido utilizar bem esses meninos. Estrela, JP, Leandrinho. Jogadores que foram alçados por ele para a equipe principal, para o time titular em alguns momentos, e deram já resultado em campo. Então são conhecimentos que te fazem cortar alguns caminhos. Quando a gente fala na chegada de um novo treinador, no início de um novo projeto, a gente está quase sempre falando de começar do zero. Quando você consegue ter um treinador que já tem um conhecimento do que ele vai trabalhar, que já conhece aquela mão de obra que ele vai utilizar, ou o pé de obra, no caso do futebol, você já dá um passo à frente. E essa é a grande questão do Rafael Paiva. Ele já conhece o elenco, conhece, inclusive, as limitações. E saber jogar dentro da própria limitação talvez seja a maior virtude desse Vasco de Rafael Paiva. Então não só acho que o Rafael Paiva merece ser efetivado no Vasco, mas acho que o Vasco precisa efetivar o Rafael Paiva. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Quem deveria ser o novo treinador ou o velho treinador do Vasco? Deixe aqui nos comentários. Não deixe de me seguir, não. Saudações. Até a próxima. E aí, qual a sua opinião sobre isso?